olha aqui gente meus bebês lindos aqui ó meus gatos lindos papai vai botar comida para eles comida gente ó aqui ó aqui papai eu vou comer vocês vamos comer vamos vem vem neguitou de o pai neguitou de gatão de pai cogoitou de peraí me espera meus lindos peraí menino calma aí calma olha onde ele sobe onde sobe no banco que avagar o negócio que avagar a nega quer peraí assim não não peraí espera espera olha só comendo um copo e ó vem antes tudo com fome é tudo com fome espera minha nega agora espera não espera aqui ó vem isso e você é machão esse que eu cuidei dele já viu esse aqui eu já cuidei ele esse aqui esse rapazão que já conhecei ele aqui ó botar bem aqui para vocês não brigar viu separado deixa eu ver se você que vai deixar o liso aí ele fica vem cá cogoito vem cá tudo tudo moia gente tá tudo moeda chuva tudo moia gente tudo meninão acho que deve ser tudo irmão essas praguinha tudo irmão e tá chovendo aqui viu gente chovendo demais o bichinho tá tudo molhado com fome tudo com fome tá tudo com fome encontrei eles ali ó ali num trânsito perigoso ali um trânsito ali estava querendo passar a faixa de pedestre tá querendo tá querendo passar a faixa neguitou e essa aqui que tá na a faixa e os carros não parar o bichinho passar eita gente vamos ajudar o canal gente vamos ajudar o canal curtindo aí comentando compartilhando tá quem puder fazer doação para fundo aí gente ajuda aí por favor tá quem quer água aí gente água aí ó água para os meus lindos lindos papás cogotoja gente eu preciso de fundo tá gente preciso de fundo para fazer algum tratamento de cachorro entendeu alguma alguma necessidade surgir de cachorro aí tá eu tenho que ter fundo gente por favor gente se acontecer algum acidente com algum cachorro atropelamento assim espancamento entendeu para me levar para urgência numa clínica veterinária não vou ter tempo e nem condição gente então preciso de fundo tá quem puder ajudar com fundo aí eu fico grato viu e eu preciso também que vocês divulguem o máximo possível para ver se nós conseguimos uma chácara gente nós ganhamos uma chácara para não poder tirar esses cachorros de rua muito cachorro tem nos lugares muito muito mesmo muito esse que tá com a perna machucada tá mancando ele coitado